Estou aqui, meu bebê, estou... Será que eu começo cantando? Eu voltei, voltei para ficar Porque aqui, aqui é o meu lugar Por que chora, Zoberto Carlos? Gente, voltei! Depois de dias de reflexão Sem esse Instagram aqui Vou contar resumindo pra vocês mais ou menos o que aconteceu Vou deixar até uma fotinho aqui O Instagram, ele não está contabilizando os números E acho que ele entendeu como muitos corações, muitos girassóis Vieram brotar por aqui Ele entendeu, acho eu, como se fosse um robozinho Entendeu trabalhando Não entendeu que são vocês maravilhosos chegando pra ficar aqui comigo E aí, deu um bug, travou, não contabilizava mais Começou a cair um monte de números Vocês vão ver aí, deu que eu perdi um milhão e pouco de seguidores Ganhei um milhão Maior rolo Mas o importante é que cá estou firme e forte Nem estou tão forte, mas estou aqui Entendeu? Vamos nessa juntos Me contem como é que vocês estão Beberam água Hein? Quero saber o que vocês fizeram nesse tempo aí sem mim Mãe Repita Quero ganhar dinheiro Eu também Quem aí quer ganhar dinheiro? E aí, o que você vai fazer pra isso? Não sei Começa a fazer suas lições de casa certinho Eu já fiz Segunda etapa Não sei Organização Já sou organizada Na minha vida financeira Ah, é? E aí, o que você anda fazendo com a tua vida financeira? Pedindo dinheiro Pedindo? Aí tá fácil, né? E estão te dando? Não Então tá dando errado Eu estava a me banhar agora E lembrando O dia A primeira vez, né? Que eu fui bater um milhão aqui Que eu falei Gente, parece que eu tô sonhando Lembrei Contei até da cena, né? De quando eu era criança Que eu sonhava Com um brinquedo Brincava, brincava a noite toda E ficava frustrada Quando acordava E o brinquedo não tava lá Porque eu não tinha Com esse milhão tá igual, minha gente Vocês já repararam? 999, um milhão 999, um milhão 999, um milhão Tá assim, ó Enlouquecidamente Já até desencanei Não sei se eu arquivo Lá minha comemoração de um milhão Que mico, gente Eu ainda brinquei aqui Falando que ia virar meme Pois é O meme tá pronto Baixei pra 999 1099, um milhão 1099, um milhão 1199, um milhão 1299, um milhão 1299, um milhão